Olá, Nono Anu! Como você está hoje? Eu espero que vocês estejam bem. Bem-vindo ao inglês de inglês. Bem-vindo a mais uma aula de inglês. E hoje vamos dar continuidade, não é o capítulo 8 do livro, a gente está encerrando. E nós estamos falando sobre Respect Discibles, ou seja, respeito aos deficientes. É um tema muito presente que a gente deve analisar, pensar, né, e se colocar no lugar, ter a empatia com essas pessoas. Então, vamos às atividades do livro. Então, por favor, vocês abram o livro de vocês na página 23. Aqui na página 23, nós vamos começar logo com Let's Listen. Então, ó, como é para ouvir, eu vou tirar a foto e colocar no grupo, tá certo? A atividade respondida. Se caso eu esquecer, vocês me lembram que eu mando ou no grupo ou no PV, ok? E aqui nós temos Revile Future Forms. Vocês lembram que para formar o futuro em inglês, precisa-se de um auxiliar. E o auxiliar é Will, lembra? Will. O Will, ele não tem tradução, ele vai modificar o verbo para o verbo ficar no futuro. Então, ó, nós temos aqui o exemplo de uma fala de Sophie. Que diz assim, I think I will always find myself as one situation is quite an awkward person. Eu acho que sempre encontrarei em uma situação em mim mesma, em uma maneira de uma pessoa. Então, isso aqui diz o quê? É uma intenção imprevisível? É uma predição ou uma expectativa? Ou é um oferecimento, uma promessa? Então, é o do meio. Marquem X aqui. É uma predição, expectativa, tá certo? Aí nós temos aqui Will. Você acha... Você acha que outras frases podem exemplificar outros exemplos de Will? Escutem, escutem, pares e escrevam. Claro que sim. Ó, ou vocês dão uma olhada. Isso aqui é a continuação desse, tá? A resposta vocês podem encontrar aqui. Ou então vocês podem formar outras frases que estão no futuro. E aqui tem os exemplos, né? O show can replace Will when this subject is, I, or, we. It's a bit more formal. Vou passar logo para o 3, certo? Vamos relembrar a estrutura das frases com Will. Complete o chart com as palavras da caixa. E escreva mais frases com o exemplo de cada uma delas. Ó, vamos completar aqui com o note, subject e will. A estrutura. Na forma afirmativa, uma frase ela vai ser assim, ó. Subject, que é o sujeito. Mas, completem aí. Will. Mas o verbo na base de forma normal. E aí tem o exemplo, ó. Jean will help me with this. Quer dizer, Jean me ajudará com isto, certo? Forma negativa, ó. Sujeito, mais won't, ou então will not. Coloque aí, will not. Certo? Mais o verbo na forma normal. Veja aí o exemplo de uma frase na forma negativa. Jean won't help me with this. Significa, de não, não me ajudará com isto. Forma interrogativa, lembra que é aquela que inverte, troca de lugar. Então, fica will, mais subject. Em de, mais o verbo na forma base, na forma normal. Então, fica, will Jean help me with this? Jean me ajudará com isto? Ok? Aí, be going to. C, agora, com você. Note outra maneira de conversar sobre o futuro, que é o be going to. Que é o verbo to be, mas o going to. Certo? A estrutura é indicada, premeditada, nos planos e intenções das predições baseadas na evidência. Na evidência, quer dizer que são ações que estão próximas, que estão perto. Já do will, do will são expectativas, né? Que poderá acontecer. Do, 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 be, mais o going to, não. Tá bem próxima a acontecer. Então, vamos lá. Are you going, Juliana is going, Jacob and Chantal aren't, I am going to. Aí, vocês vão colocar aqui. É o que completa a frase, tá certo? Completa a frase. Vai ficar assim, eu vou logo dar aqui a resposta. Vai ficar D, A, B, C. D, A, B, C. E aí, agora, os exemplos pra completar a estrutura. Prestem atenção pra vocês fazerem aí. Afirmativa. Vai ficar sujeito, mais be, mais going to, mais verbo. Por exemplo, vai ficar Katia is going to read a book. Katia está indo ler um livro. Na forma negativa, vai ser, ó, subject, mais be, not, subject, mais going to, mais verbo. Coloquem aí. Nas formas interrogativas, vai ser, é be, mais subject, mais going to, mais verbo. Ok? E aí, o sinal de interrogação. Presente contínuos. Lembra do presente contínuos, que tem que colocar o ing junto do verbo. Tem que colocar o ing junto do verbo. Mas aí, vai dar tempo, sim. Vocês vão, vocês vão dar uma lidazinha e vão responder o seis, o sete. Qualquer coisa vocês me perguntam no PV, certo? O seis e o sete. Luana está falando para sua irmã, para sua irmã, da escola à tarde. E aqui, está dizendo quais são os, os, que dá, quais são as expressões, as expressões de tempo que é utilizada no presente contínuos, tá certo? Então, vocês respondam. O seis é só o exemplo. O sete. O sete é só para marcar X. Então, marca X, manda para mim. E até a próxima aula, se Deus quiser. Ok? Beijo no coração de vocês. Bye, bye.